Música Você imaginava tudo isso, Vô? Eu não esperava nada disso Depois de 80 anos, mas esperar o que? É só rolar a vida É rolar Porque eu nem tinha comentado nada com ele Eu ia saber que eu ia estar em uma entrevista assim Com esse jogador aí Pessoalmente, porque eu não conheci nenhum Música É uma emoção, porque Tudo que eu fiz foi por ele Então, eu sou quem sou hoje Graças a tudo que ele pôde passar pro meu pai Tudo que meu pai pôde me passar Então, eu sei que eu ser palmeirense hoje Tem um pouquinho dele em mim Então, isso é muito gratificante Música Vem pra Fã Nossa história de sucesso é a sua Inscrições abertas Música